Pra você se emocionar com o Felipe Ferraz nessa sexta-feira maravilhosa Ótimo final de semana pra vocês, hein? Vai, longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua voz A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz e desfaz Pede que você já não me ama Mas nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Da gente Da gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre